Quer dizer que tu nunca brinqueou de salada mista? Não. Então, quando te perguntarem, pera ouva maçã ou salada mista? Pera é uma peça de mão. Ouve um abraço e maçã um beijo. E salada mista? O que você quiser. Ela não pode negar. Não, seu mané. Isso aí, no meu caso, é um jogo no copo. Nunca joga, não? Uhum. Não. Pera, uva maçã ou salada mista? Pera. Oi, gente. Vai, vai. Vai. Você que fala. Sim ou não? Sim ou não? Hum, não. Sim ou não? Não. Hum, não. Sim ou não? Hum, não, não. Sim ou não? Sim. Pera, uva, maçã ou salada mista? Maçã. Não. Mangura, uva, maçã. Não. Tá, vai. Tá, vai. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pera, uva, maçã ou... Salada mista. Vai Tiago. Eu quero dançar com você. Dançar, Tiago? Você não sabe brincar não? Pô, Tiago, você podia pedir qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Então, volta. Quer voltar? Não, vai. Vamos lá, eu escolhi o outro. Não, deixa, vai. É... Fecha o olho, vamos para a próxima rodada. Fecha o olho. Você quer mudar? Fecha o olho. Nada, fecha o olho.